Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jurema MC, eu encanta que quem fala é o Jurema Leandro, de Natal, Rio Grande do Norte, já estão cansados de ouvir isso, mas bom, é mais um vídeo curto, onde eu vou estar dando mais um conselho a vocês, que estão procurando se envolver na Jurema Sagrada, adentrar o caminho, não procurem o luxo, procurem a ciência, não vão procurar qualquer pessoa, antes de procurar, procurem saber as raízes daquela pessoa, procurem saber o caminho, a trajetória dela dentro da Jurema Sagrada de fato, não vão dando a cara tapa assim, não entrem de cabeça, procurem saber quem é a pessoa, com quem você vai dar o seu caminho de Jurema, porque você está dando o seu caminho àquela pessoa, para que ela tome de conta, e eu ouço muitas reclamações aí, de pessoas que procuraram algumas pessoas para se injuremar, se consagrar, e dizem que seus padrinhos ali não são presentes, não passam nada, quando se perguntam uma coisa, eles dizem, ah meu filho, isso aí não é para você, porque você está entrando agora, ou aquilo, ou isso, e são muito arrogantes, sem falar do luxo, muitos sabemos que procuram o caminho, porque querem o luxo mesmo, querem vestir suas mestras ali com as melhores roupas, estão pelo glamour, quando na verdade não é isso, eu já disse em outros vídeos, que não adianta procurar o glamour, de você ter toda aquela festa, gastar bastante dinheiro naquela festa, para agradar a todos, e não a você, você não vai estar agradando o seu espírito, você vai estar agradando ao povo, e isso não é bom, porque lá na frente, você vai pagar por isso aí, com certeza, então procurem direitinho, as pessoas com quais se envolver no caminho, não estou aqui desfazendo de ninguém, pelo contrário, estou dando minha cara a tapa aqui também, já falei aqui de minha trajetória no caminho, alguns até me condenam, de certas formas, por tratar de assuntos que eles não querem que trate, mas eu tenho sim minha trajetória, eu não estou no caminho por estar, eu estou no caminho por amor à Jurema Sagrada, já que ela me levou a isso, já que o mestre Pé de Arrafa, a benção é meu padrinho, me levou ao caminho, eu venho de uma família que era de Catimbó, minha bisavó era do Catimbó, minha avó era uma catimboseira, minha mãe era catimboseira, eu digo era porque já se passaram algumas, minha bisavó ainda está rima, mas minha mãe abandonou o caminho logo que nasci, minha avó, ela morreu sendo catimboseira, minha avó por parte de pai, então eu tenho toda uma trajetória, então eu não entrei por entrar, eu não entrei por boniteza, por glamour ou por luxo, eu entrei para servir a Jurema Sagrada, eu nasci para ser catimboseiro, então é isso aí, o conselho que eu dou a esse, vejam lá com quem se envolvem, para depois não haver o arrependimento, e como eu digo, não procurem o luxo, procurem a ciência, então é isso aí, que todos sigam na santa paz de Deus, esse foi o aviso, o recadinho aí a vocês, e é isso aí, um grande abraço.